Não, de maneira alguma. O que eu vou fazer? Se eles alegarem isso aí, eu vou contraditar, eu vou chamar os meus técnicos, vou dizer como é que se rebate isso aqui, se é que se rebate para não ser irresponsável, coisa que eu não serei, e não verificar. Ora, os anos todos que eles tiveram de lucro, como é que fica? E todos os outros argumentos que nós temos guardados aqui também, como é que se balança? Então, se tem que ter um reequilíbrio, esse reequilíbrio tem que ter dos anos para trás até a data de hoje, e não apenas no momento de hoje. Não é parte do senhor, é revogável. Oi? É parte do senhor, não decreto que o senhor não é revogável. De maneira alguma, tanto é que eu coloco no artigo terceiro, o estudo técnico da empresa, o estudo técnico, para verificar o reajuste, se houve ou não desequilíbrio. Nós estamos facultando a ela, estamos facultando. Agora, eu quero saber, como a Tóra diz, quais são os argumentos dela? Diante dos argumentos dela, nós vamos sentar de maneira responsável, correta. uma coisa eu garanto a vocês, mesmo com a extinção da tarifa mínima, mesmo, mesmo, com eventual reequilíbrio contratual, não vai haver tarifácio e vai ser menor do que a gestão anterior implicou para todos nós, no ano passado. Eles teriam quanto tempo aí? A empresa pode diminuir? Até 1º de janeiro. A empresa pode diminuir o desconto que ela dá hoje para quem consome 300, 400, ter um determinado desconto? Ela pode tirar esse desconto do consumidor para recuperar o que ela vai perder? Olha, isso eles fazem de maneira bem sutil. Ela não pode unilateralmente alterar a tarifa. Todo aumento de tarifa passa pela agência. A equação deles. E em relação aos investimentos, eles estão agora investindo para a 3ª fase de sanear morena. Eles não podem alegar que com essa perda vão ter que mexer também nos investimentos que estão contratualmente previstos, como o 100% de esboço para tanto grande? Essa questão dos investimentos, eles estão momentaneamente suspensos em razão da decisão do Tribunal de Contas, que suspendeu o 3º e o 4º aditivo. O que provocou o tempo de fazer essa aula? E foi por isso também, mas são suspensos por causa disso? Pela liminar do conselheiro Gerson, todos os investimentos da Águas na cidade de Campo a Águas na cidade. Obrigado.